E aí galerinha, beleza? Papai Noel aqui com vocês. Não, na verdade não é Papai Noel, tá grande a barba, mas não é. Galerinha, tamo começando mais um vídeo, o vídeo de hoje é especial, é diferente, porque o vídeo de hoje a gente não vai mostrar pipa, tá? O vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouco aí da nossa vida, minha vida é da chefona, e também além de ser pipeiros de alma, de coração, somos também fotógrafos, tá? Apesar de não executar agora tanto a profissão de fotógrafo, pois a gente tá se dedicando muito ao YouTube, ao canal, mas somos fotógrafos aí. Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar aí um pouco do que foi ontem pra gente, o dia. A gente fez as fotos da ex-paniquete Nicole Balls, tá? Quem não conhece a Nicole, né, que fala com aquela voz assim, ó, chega aqui, chefona, não canta aqui, só a voz. Chefona vai falar, vê se vocês lembram dessa frase. Ai que tudo! Ai que tudo é o bordão aí da Nicole Balls, cara, e o vídeo ficou muito interessante, muito legal. Ela saiu de longe pra vir aqui fazer uma campanha publicitária, e nós fomos escolhidos aí pela empresa pra executar as fotos dela. Então é uma honra muito grande, né, você fazer parte aí de uma produção dessa, né, com essa qualidade, essa magnitude aí. Então foi uma honra muito grande. Cara, Nicole Balls é um show de bola, a mulher é gente boa mesmo, nada é do estrelismo, é gente finíssima. Até fomos convidados, né, chefona? Pra ir visitar a casa dela, na cidade dela. Em breve, quem sabe, a gente vai estar por lá, né? E aí já vai aproveitar e soltar uma pipa na cidade maravilhosa aí. Galerinha, uma outra coisa. Há um tempão atrás, já que estamos falando de artista, né, chefona? É, muito bom lembrar. Muito bom lembrar. Há um tempo atrás, não muito tempo também, um ator da Globo entrou em contato comigo, até me espantei, até porque a chefona era muito fã. E entrou em contato comigo, falou que via meu canal, que adorava o canal, e que queria nosso contato, né, pra gente conversar e tal. Acabou, o assessor dele entrou em contato com a gente, pegou o meu número, e a gente vem se falando até então, que é o Anderson de Rize, cara. Grande ator global aí, grande artista, muito bom deixar claro. E acima de tudo aí, além de ser um grande profissional, um grande artista, é um amor de pessoa, cara. Uma pessoa sem palavras, de um coração imenso. Você já deve lembrar dele. Talvez você não conheça pelo nome, porque como ele faz novela, ele muda o nome. Toda novela, lógico, né, pra incorporar o personagem ali, né. Então ele já fez novelas como Morde e A Sopra, né, da Globo. Gabriela. Eita, mundo bom, se não me engano, foi 2016 agora, na chefona. O cara fez mais de 100 comercial pro mundo inteiro. Já fez filme, faz teatro, faz tudo. É um artista sem palavras. Tamanho a humildade, assim, que é coisa incrível, cara. Incrível mesmo. Quem não se lembra, né, cara, ele fez o Sargento Xavier aí, que tinha lá a pirulitona. Pô, personagem muito comédia, dentre outras centenas de personagens que o cara já fez. E ele é falando pra gente que gosta da gente, gosta do nosso trabalho. A gente ficou muito feliz em ouvir isso, né, cara. Porque a gente imagina quem assiste a gente. A nossa tia, nosso primo, nossos parentes. Mas não, cara. É gente do mundo inteiro. Inclusive tem pessoas muito importantes aí, no nível da arte, no nível da cultura. Porque, pô, também que esse cara assiste a gente, nos deixa muito felizes. Porque não é todo dia que um artista... Deixa eu falar. É todo dia que um artista da Globo vai assistir o canal e gostar, né? Exatamente. Tem bastante aí que também, que eu sei que assiste, cara. Muitas pessoas aí, conhecidíssimas, nesse mundo que assiste o canal. Mas acabaram entrando em contato, né? Eu vim aqui, então, pra agradecer a Nicole Bols e agradecer o Anderson de Rize. que mostrar aqui, ó, o presente que o Anderson nos mandou, cara. É uma pipa, é um abajur. Ele mandou pro nosso filho aí. Então esse aqui é um abajur, ó. Vou até... Eu nem instalei ele ainda, né, Sephora? Já tá esperando dar um talento na parede ali. Eu vou instalar ele agora. Cara, apresentar-se o mesmo. Muitíssimo obrigado. Deixa um beijo, um abraço pra você e pra toda a sua família aí. Muitíssimo obrigado pelo presente. Eu nunca esperei ganhar um presente da pessoa tão importante assim. Eu sou um youtuber apenas, cara. Eu só sou o cara que posta vídeos. Nada além disso. E a sua amizade é uma coisa muito importante pra gente, cara. Porque esse tipo de pessoas, é... Nos faz confiar mais no nosso trabalho. Nos faz... Nos deixa mais felizes. Nos faz ser mais confiantes aí. E seguir a bola pra frente. Então, Anderson. Meu querido, um abração pra você. Um beijão pra você. Muitíssimo obrigado pelo presente, tá? Você não falou nada pra me mostrar. Você não fez questão de exaltar isso. Mas eu faço questão de mostrar pra todo mundo. A pessoa boa que tu é, cara. E o carisma, a humildade que tu tem é incrível. Então, eu tava esperando um vídeo aí. Um videozinho diferente no canal. Pra mim, tá postando esses tipos de coisas. E tem mais outros presentes, né, Chefona? Pra chegar essa semana, cara. Amanhã, chega um outro presentão. Esse veio de longe. Esse veio do Japão, de um inscrito. E é um presente que, com certeza, vai mudar também a minha vida. A vida da Chefona. Vai fazer uma grande diferença pra nós. Vocês vão saber em breve. Então, um abraço a todos. Acompanha aí agora, como foi a sessão de fotos da Expanicat Nicole Balls. E em breve a gente posta mais algumas coisinhas. Então, acompanha aí como foi o nosso dia a dia de ontem. Fazendo as fotos aí. Também comparecendo ao evento social que teve aí. Coquetel aí, da clínica Kate Vieira Estética Avançada. Galerinha, acompanha aí. Dá o like no vídeo, que é coisa diferente. É bom trazer coisas diferentes no canal aí. Pra que vocês também acompanhem aí o nosso dia a dia, certo? Então, esse vídeo tá saindo nos dois canais. Tanto no Diamante Pipas, que é esse oficial. E também no canal do Chefão e Chefona. Acompanha lá, dá o like. Logo a gente vai postar uma pesca lá na Chefona. Mas foi no pesqueiro ali, cara. A Chefona pegou mais peixe que todo mundo. Mas é isso aí. Acompanha lá, aquele abraço. Vamos que vamos. E aí E aí Acompanha lá, aquele abraço. Tres, dois, um. Passa a mão no rosto, assim, pra tirar os fios. Isso. Aí Três, dois, um. Kate, vira menos o rosto. Aí Olha pra mim aqui as duas. Três, dois, um. Kate, levanta um pouco o rosto. Isso. Perfeito. Três, dois, um. Mais uma. Três, dois, um. Joelho um pouquinho pra cá. Aí. Pouca é coisa. Volta menos. Aí. A boca levemente aberta. Três, dois, um. Beleza. Vamos dar uma diferenciada. Vamos dar uma olhada pra cá. Só pra dar uma diferenciada. Olha aqui assim. Isso. Segura mais reta, assim. Aí. Três, dois, um. Três, dois, um. Aí. Ficou show. Só espera a plataforma, tá bom. A gente tá ótimo. Só pra simular mesmo. Deixa eu ver aqui. Precisa para correr? Precisa, né? Vou dar uma luz aqui, hein, cara. Colocou um LED. Colocou um LED. Tá escondido. Só pra brilhar teu caderno. Só pra dar uma luz. Sofrimento. Kate, não vai ser mais 20 mil, cara. Agora é 30 mil por eu ter que ficar nesse sofrimento, tá? É. Olha a luz, né? É, obrigada, hein. Ficou melhor, hein? Um, dois, três e... E de novo, um, dois, três e... Show. Eu espero a perna de lá vir pra ficar o corpo melhor. Tiaraju, é contigo agora, meu velho. A luzinha deixa eu lá? Não, tira ela, não. Tiaraju. Tiaraju. Três, dois, um. Três, dois, um. Não sei porquê. Aqui é o ambiente que a luz fica mais foda. Aqui faz um pouco a linha fazendo uma amassada. Fica mais bonita. A luz que é boa, né? Ah. Mas que quando fica esquecido agora... Não, não, não. Vai ficar legal que vai... Três, dois, um. Três, dois, um. Ficou demais, hein, cara? Adeus, encolhe. Adeus, vai ficar com você. Tá amarrado. Tá amarrado. Tá amarrado, tá amarrado. Eu queria baixar o meu pai. É. Rapaz, eu tinha mais... Três, dois, um. Três, dois, um. Cole mais de ladinho, dá aquela empinada básica. Três, dois, um. Três, dois, um. Aí, ficou legal aí. É isso aí. Que luz, hein, amor? Estúdio. Show de bola. Pera aí um pouquinho. O cabelo de lá. Aí, aí ficou bom. Três, dois, um. Três, dois, um. Aí, ficou ótimo. Deixa... Vamos ver o... Isso, tem que ver o corpo pra dar uma... Aí, três, dois, um. De novo. Ficou ótimo aí. Não, tchauzinho, sai do centro. Oi, gente. A quem fala é a Nicole Ballos. E eu tô aqui pra convidar vocês pra conhecer os melhores tratamentos de humoral na região. É aqui, né? Clínica da Kate Vieira. Eu também já tô aqui, ó. Um beijo. Galerinha, o chefão da Diamante tá aqui com Juliana da Rocha. Oi, gente. Esse canal tá bombando. Dizem que é lindo e maravilhoso. Tô curiosa pra saber, gente. Gente, eu sou mamãe. Eu sei muito bem da importância de um canal como esse. Quero muito mais que os meus filhos assistam e desenvolvam com a sua metodologia. Parabéns, hein? Show de bola. Obrigado. Adorei. Beijos. E assiste a Ju lá, né? Ah, é, gente. Na Band. No programa da Ju. Todos os dias, ao vivo, das 10 às 11 horas. Vai lá no Facebook, programa da Ju. Aproveita, curta e compartilha pra todo mundo. Show de bola. Valeu. Galerinha, eu tô aqui também com um parceiro meu e esse é das antigas, hein? Tiaraju Becker. Tá bombando lá em Maringá, lá nas filmagens e tal. Tem canal, Tiaraju? Tem face? Não. Só o Facebook. Becker, foto e vídeo. Becker, foto e vídeo. Me diga uma coisa. Como tá de pipa lá em Maringá? Rapaz, eu me surpreendi sinceramente. Diamante e pipas tá arrasando lá. Maringá, Sarandi, Mandaguaçu. A molecada tá comprando doidado. Verdade. Direto a gente manda mercadoria pra lá, galera. E assiste demais. Então, Maringá, Sarandi, Paissandu. Galera, obrigado mesmo aí pela força. E de vez em quando aparece umas pipas lá em cima de casa. Só até o logomarque do Adiamante. É verdade. Brincadeira. Aí, show de bola. É isso aí. Tamo junto, Joranju. Parabéns, Rodrigão. Valeu. Parabéns você pelo belo trabalho aí. Vai lá, vê o face dele lá. É nóis. Abraço. Galerinha, maquiador show de bola aqui, Eduardo. O cara é monstro. Ele que maquiou hoje a Nicole Balls. A Kate Vieira. Todos os artistas. É o cara que maquiou. O cara é show de bola. Ele tem um recadinho pra vocês aí do canal da Diamante. Eu assisto e recomendo Diamante e Picos. Se inscreve lá, não é não? Se inscreve lá, gente. É isso aí. O chá da Kate Vieira é um chá teurético maravilhoso. Previndo a todos os seus organistas que são tão mal, tá? Esconde aqui, por favor. É só um... É porque pagou a propaganda. É por isso que eles botaram a Brahma ali. Mas não é. Mas o chá, gente, mara. Quer ver? Só um momento. Vou tomar dois lágrimas pra ele. Já já. Samir, do que você tá rindo, Samir? Olha, eu não posso falar o nome nem onde eu trabalho, o que faz. Mas olha o copinho na mão. Não tem vergonho. Roubou um copo, cara. Pensa numa boca de lata. Abra aqui do seu guarda. Tá aberto, velho. Hoje não. Na verdade, é um suco de laranja. Na verdade, ele é um suco da saúde, gente. Pensemos. Quem vencer foi eu. Quem vencer foi eu. Vocês não. Ai, que tudo. Quem vencer foi eu. Juan, Guaruda. Falou, uma paquete, vai. Oi, gente. Aqui é a Nicole Bals. Sou aqui no Moarama. Acho que é um prazer estar aqui com o Rodrigo. O chefe fã. Ai, que tudo. Eu adoro o canal dele. Sou super fã e super indico pra vocês. Inscreve lá. Ai, que tudo. Pensa na pessoa show de bola. Eu também amei. E é muito bom o canal dele, gente. Isso aí. E educativo. Aquele abraço, né, Nicole? É. Beijo, beijo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti